Certas coisas precisam mais do que palavras para serem expressas de maneira adequada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre uma habilidade extraordinária do ser humano e as suas limitações. Em primeiro lugar, eu quero falar dessa habilidade. Os seres humanos, acima de qualquer outra espécie no planeta, que algumas até têm isso de maneira rudimentar, mas nenhuma outra espécie tem a habilidade de falar, de se expressar pela linguagem como nós, seres humanos, temos. Nenhuma outra espécie consegue falar, escrever, de maneira simbólica, tão complexa quanto nós, seres humanos. E isso é extraordinário, extraordinário. Podemos preservar o conhecimento, podemos compartilhar o conhecimento, podemos expressar pensamentos, ideias. Fantástica a linguagem. Só que a linguagem tem certas limitações. Em primeiro lugar, porque, como nós dominamos muito bem a linguagem, às vezes a gente consegue falar de certas coisas que a gente não faz. Alguém aí já encontrou pessoas assim, que dizem uma coisa e fazem outra diferente. Ou, às vezes, a gente orienta de uma forma, mas o nosso comportamento não é coerente com aquilo que a gente está orientando. A palavra tem essa idiosincrasia. Nós podemos utilizá-la para expressar ideias, conceitos, propostas, mas o comportamento pode ser diferente. As ações podem ser diferentes. E nós precisamos ficar muito atentos a isso. Porque, muitas vezes, é fácil a gente ajustar uma palavra, ajustar uma frase, se expressar de uma maneira até dócil, de uma maneira carinhosa, de uma maneira gentil, cordata, mas o nosso comportamento ser diferente. E é muito importante que nós pensemos sobre isso, porque, quando nós criamos essa situação de divergência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, nós criamos uma ruptura interna. A gente fragiliza a nossa identidade. Eu sei que é difícil, não é simples. Pode parecer bonito quando a gente está falando, mas, quando a gente está no dia a dia, nas nossas relações, é mais complicado a gente seguir isso. Imagina que você encontra aquela pessoa, do qual você não gosta, você não simpatiza, você não tem afeto. E aí, de repente, essa pessoa pergunta, o que você pensa de mim? Às vezes, a gente pode ser pego de saia justa, a gente pode ser pego de uma situação complicada. Será que eu falo o que eu penso? Será que eu não falo? Ou então, quando você está diante de uma situação e alguém te pergunta sobre algo que você julga que deveria saber, e você não sabe. Aí, de repente, a gente é tomado por aquela vontadezinha de falar sobre algo que nós não sabemos. Às vezes, é difícil a gente utilizar frases como Não sei, vou ver, deixa eu analisar essa situação primeiro, vou pensar sobre o assunto, ou nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Às vezes, a gente tem dificuldade de utilizar frases que reflitam, efetivamente, aquilo que vai no nosso íntimo. Agora, quando nós identificamos essa situação de uma habilidade extraordinária, fantástica, nada de errado com ela, mas a ação incoerente, a gente se defronta com um desafio. O desafio da coerência em nós e no outro. Porque é muito importante que nós comecemos a identificar em nós aquilo que representa uma certa divergência. Para nos punir, criticar, castigar, menosprezar, de jeito nenhum. Mas, para nos motivar a agir de acordo com aquilo que nós falamos, de acordo com a forma com a qual nós nos expressamos. É muito importante que a gente busque aproximar dessas duas dimensões da nossa vida. Aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. Mas tem um outro elemento importante. Nós precisamos também ter a cuidade, discernimento, para identificar essas divergências nas outras pessoas. Naqueles que convivem conosco. Para julgar, condenar, criticar. Não. Para que a gente possa se conectar com o que, de fato, aquela pessoa está expressando e o que ela está sentindo. Se a gente não desenvolve essa habilidade, nós podemos ser levados a ilusões, equívocos, enganos. Porque uma pessoa diz uma coisa, mas as intenções são diversas, o comportamento é diferente. E a gente precisa ter maturidade para identificar essa diferença. Agora, existe uma outra dimensão também fundamental. E essa talvez seja a mais importante. Quando nós estamos falando de expressar amor, afeto, simpatia, consideração, nós temos que lembrar que as palavras são insuficientes para expressar esses sentimentos. Não basta que nós falemos. Não basta que a gente utilize belas expressões, frases extraordinárias. A gente precisa demonstrar com ações. E isso vale para a nossa vida conjugal. Isso vale para a relação com os nossos filhos. Isso vale para a relação com os nossos amigos, no ambiente social. Se nós queremos efetivamente expressar amor, afeto, consideração, lembremos de que as palavras, embora sejam extraordinárias, elas são insuficientes. A gente precisa avançar um pouco mais. E aprender a demonstrar esses elementos tão importantes através das nossas ações, do nosso comportamento, da nossa postura. As palavras podem descrever coisas extraordinárias, mas elas nunca vão substituir um gesto honesto, de carinho, de consideração. Lembremos-nos disso. Quando a gente quer expressar o amor e o afeto, as palavras são, na maioria das vezes, insuficientes. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, e nos diz o versículo. Filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas com ações e em verdade. Emmanuel intitula o seu comentário de Almas no Amor. Inegavelmente, não prescindimos da palavra na criação dos valores de nossa fé. Pelo verbo, Jesus plasmou na terra os fundamentos do reino de Deus, estabelecendo entre os homens nova concepção da vida. No entanto, o poder crescente e renovador de sua lição nasce do exemplo que lhe valoriza a divina mensagem. O Evangelho, por isso, é roteiro de luz, não só pelos ensinamentos que encerra, mas pelo testemunho pessoal com que foi vivido. Lembre-te de que, pelas contradições entre a palavra e o sentimento, entre as nossas afirmativas e as nossas obras, muitas vezes temos perdido valiosas oportunidades no curso de nossas reencarnações. Admiramos o cristianismo sem coragem de aplicá-lo. Adocicamos a expressão verbal, ensinando o bem por fora, sem renovar-nos por dentro para fazê-lo. Esperamos que os outros se disponham à obediência, guardando para nós a prerrogativa do mando. Exigimos que o companheiro atenda hoje ao dever de servir, adiando para o indefinido amanhã o cumprimento de nossas obrigações. Ocultando-nos quase sempre, por trás de máscaras tranquilas, alimentando na intimidade de nós mesmos a fermentação da malícia com que nos acomodamos com as trevas. Uma bela página de Emmanuel. Nos lembrando de que a expressão do amor legítimo não se dá somente com palavras. E o desafio de hoje, a proposta para colocarmos em prática o que a reflexão nos trouxe, é que nós demonstremos hoje o nosso amor e o nosso afeto. Você vai escolher alguém, não importa se seja cônjuge, esposa, esposa, filhos, familiar, um amigo que você goste, uma amiga que você goste, alguém para o qual você tenha afeto. E hoje o desafio é demonstrar esse afeto com algo mais do que palavras. O gesto, a presença, o silêncio que houve, você vai escolher a forma. Mas o desafio de hoje é demonstrar afeto com outra forma que não exclusivamente a nossa palavra. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.